Eu sempre fui atrás dos meus sonhos. E eu acho que é por isso que eu sou essa mulher assim, tão feliz. Dar aula de canto na ribalta é uma paixão. Mas a minha grande realização é o meu filhote, João. Mas agora que ele tá crescido, eu acho que eu tenho direito a um novo amor. E é que não sonha com isso? Nova temporada, novos sonhos. Nesta segunda, uma nova malhação.